Tô botando nela Sometimes, everything is wrong DJ Fox DJ Skype People Talk yyy El Cláudio 도 1080p O Cláudio Prozent El Cláudio Slãeld few A E ela ficou molhadinha Aí ela foi com a respiração O frequente também nervosa suando E eu falei pra ela Calma, respira Relaxa novinha Antes deu um punha Eu vou chupar só pra sentinha Antes deu um punha Eu vou chupar só pra sentinha Calma, respira Desculpa, respira Hoje aquilo vale sangue Tu vai ver o que merece Hoje aquilo vale sangue Tu vai ver o que merece Hoje a trapa da R15 vai te dar o que merece DJ Fox, Fox, DJ Skype Fazendo putaria Esse moleque brilho E tá na vinha É o DJ Faísca Valeu, DJ Faísca Tô na suta com seus caras e tá presente, pô Tá trupada Tá trupada Tá trupada Tá trupada Tchau 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 Obrigado.